O que aconteceu hoje, dia 12 de julho de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, é um absurdo. Pessoas foram presas pelo simples fato da possibilidade de participar de uma manifestação no dia da final da Copa do Mundo. Isso é um absurdo e caracteriza um estado de exceção. É um grande atentado contra a democracia. O Estado brasileiro não pode responder com polícia aquilo que precisa ser pensado na política. Os manifestantes que cobram mais direitos, mais dinheiro para a saúde, para a educação, não podem ser tratados como criminosos. A criminalização dos movimentos sociais é um atentado à democracia. E por isso estamos aqui hoje, para denunciar este fato. A Copa do Mundo da FIFA já causou remoções, já causou uma série de questões complicadas na vida de muitos cidadãos. E hoje, à véspera da final, está mostrando novamente que os interesses da FIFA e do grande capital estão acima da vida. E o Estado brasileiro encarcera pessoas, priva pessoas da liberdade, pelo simples fato da possibilidade de participar de uma manifestação. Isso não é democracia. Precisamos da participação e da solidariedade de todos, da pressão sobre o governo, porque isto não pode continuar. Isto atinge a todos e todas nós. Participe, ajude na pressão, para que os presos da Copa sejam libertados imediatamente. Participe, ajude na pressão, para que os interesses da FIFA e do grande capital estão acima da FIFA.